Eu sei que agora sai o nosso segundo pão de gelado com gelo, água congelante. Agora seja um pão gelado. Ali! Não tem um dorinha. Puta de mija, mas só que não faz o que ela falou. João, tadinha. Não tiveram dó de amizadeira. É o presunto de mim masculino. Ah, João. É o final espírito. Já? Meu Deus. Você de cavaleiro não tem nada mesmo. Vamos esperar, então, os posicionários. Olha, não tem personalidade. Que que é isso, cara? Mais uma porta, Nossa Senhora, que não pode fazer isso. Não pode. Ah, coitada. Olha que eu tô vendo. É o que você fez. Próxima dupla, Pergunta.